Carro Mendes, agora aqui na Marquês de Olinda e Joinville, porque eu estou na Ronda Gabivel, tem Ronda Gabivel também de Araguá do Sul, com as melhores ofertas para você, tanto na Liga Zero Kilômetro, quanto nos Semi-Novos, e é dos Semi-Novos da Ronda Gabivel que eu trago o primeiro destaque, olha só a primeira oferta, eu tenho para você, aqui nos Semi-Novos da Ronda Gabivel, este Fiat Punto Atrativ, este é 1.4, é um 2012, está bem calçado de pneus, vale a pena vir conferir, por R$29.990, R$29.990, agora olha só este Ronda Fit, é um LXL 1.4, este é um 2009, por R$31.990, R$31.990, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas dos Semi-Novos da Ronda Gabivel, mais uma super oferta, Chevrolet Cruze LT 1.8, este é um câmbio automático, ele é completo, é um 2014, por R$51.900, 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 mais uma super oferta, Citroën C3, este é um tendente, este é um 0.5, é um 2016, por R$42.900, apenas R$42.900, agora para fechar as ofertas, vendas da Ronda Gabivel, setor dos Semi-Novos, nós preparamos para você, esta Ronda CR-V, é uma 4x4, EX-L, é 2012, esta vai com teto solar, mais interior caramelo, por R$74.900, eu disse, apenas R$74.900, então você quer trocar de carro, quer conferir uma grande oferta? Vem para cá, vem para a Ronda Gabivel, porque nos Semi-Novos da Ronda Gabivel, tem ofertas incríveis, esperando por você!